Fala pessoal, como estão todos essa noite? E aí Gui, o Rander, a galera aí O Rander tá até adivinhando como eu vou chegar já no rolê E aí pessoal, salve salve todos muito bem vindos a última work do ano Bom, como vocês já sabem, a gente vai ter a última work do ano A gente vai ter o resultado do sorteio do milhão Estou aqui já com a presença marcante dos Caps Music Maker E já tem os ganhadores também, que não foram escolhidos por mim Porque se eu escolhesse eu ia roubar, eu ia colocar aqui Eu mesmo compartilhei, eu ia ganhar isso daí Maravilha Nossa, até meia noite, Dorival, aí mata o peão aqui Aliás, hoje de tarde eu tava dando aula durante o dia aqui Até comentar que eu quase que desmarco a aula nossa de hoje aqui Porque eu não passei muito bem e tal Mas enfim, vocês devem estar vendo que eu tô com cara de cocô E alguns de vocês devem estar pensando Não, é normal a cara de cocô dele Não, é sério, hoje eu tive um problema com a pressão aí e tal Eu ia até desmarcar aqui Mas enfim, é a última work do ano, né? Vamos fazer um esforço e tal E depois vai pro hospital, primeiro vamos fazer aula Obrigado pelo carinho de todos aí, viu? Todo mundo tá aí presente, dando essa força e tal Como eu sempre falo, é por esse e outros motivos que a work continua cada vez mais forte aí Pra gente crescer sempre estudando Beleza? Vamos lá, lembrando-se a todos que a work aula tem apoio Droga, eu desfoquei a câmera agora de mim aqui Tem apoio da Santo Ângelo Que são os melhores cabos do planeta, do universo, na verdade Se você for pra qualquer galáxia, você vai procurar cabo e vai ver que Os cabos Santo Ângelo são os melhores até lá Music Maker, não preciso nem falar Guitarra aqui, fantástica Olha o Alexandre aí, bro Puta, que honra ter você aí, bro Muito legal Galera, esse Alexandre e Magno aí, procurem depois no Face Que é alienígena o que esse cara toca, mano, impressionante E a Água Viva e Instrumentos Musicais também Que dá uma força pra mim, que é uma loja aqui da Cidade E lembrando-se que dia 26 do 1 tem a próxima work aula Qual que vai ser o assunto da próxima work? No grupo da work aula, lá no Face Eu vou abrir uma opinião lá pra vocês darem opinião pra mim Do que vocês acham, qual que é um tema legal pra próxima, tá legal? Lembrando-se que eu sei que vocês vão zoar comigo Mas dia 24 de janeiro vai ser meu aniversário Bem estranho isso Então eu vou estar comemorando meu aniversário com vocês Maravilha Vamos lá, pessoal Antes da gente começar, então, o plantão de dúvidas Gostaria de saber Olha que legal O Ronda ali, aniversário do cara também Gostaria de saber de onde que vocês estão assistindo a aula Por gentileza Olha, ficou parecendo o Civil Santos, né? Por gentileza Santa Rita Paraíba Curitiba Maravilha 24ª work aula Pouso Alegre Gama Sorocaba Rio de Janeiro Olha o Loureiro Olha o Loureiro da minha cidadezinha Aqui em Dayatuba Tibaia Brasília Old Bridge Olo em Canadá Que massa, velho A gente tem um do Japão e um do Canadá Hoje com a gente, mano Que massa, velho Muito louco isso Peruíbe Cardeal Matosinhos Legal O Emerson falou que está travando aí, né? Então a galera aqui já conhece o padrão É só fechar as abinhas pornô Que a internet fica um pouco mais rápida para a nossa aula de hoje Michael Michael De Cidreira, é isso? São Cristóvão Maravilha Galera, lembrando-se que Terei um carinho todo especial a todos vocês Que derem um print screen E postar no Facebook Com o título Está rolando aula com Maurício E o Alabama Postem lá Vamos chamar uma galera para a aula aí Outra coisa também Eu não vou esperar até o final da aula não, tá? Na metade eu já falo Quem foram os ganhadores E etc Da nossa Querida aula Beleza? Está com delay, cara É isso? O pior é que a bagaça está sem efeito aqui, cara Está Está rolando mesmo Essa zica aí? Ô, Bro Acho que você deve estar com alguma coisa ligada aí Então Que deve estar dando essa Reverberação aí, né? Sei lá como fala isso Vamos lá então Então como foi dito Daqui a pouco já anunciarei Ganhador da promoção do milhão Que já foi sorteado aqui É... Já falei dos patrocínios Já falei da próxima aula Então vamos lá Eu sou o todo de vocês Puta, que coisa esquisita, né? Antes de mais nada Vamos ver se o som está chegando legal Olha aí, galera Ó, playback Eu falando junto com o playback Para ver se fica legal Guitarra Legal? Então, pelo amor de Deus Vamos lá Me encham de perguntas Por favor E vamos tentar responder, galera Lembrando-se que as perguntas Que eu não souber É só ficar esperto no chat Que nós temos o Alexandre Magno aí Que ele pode responder tudo Para vocês aí Vamos lá Seguinte Com tanta informação E tantos assuntos para estudar Poderia falar sobre uma ordem cronológica Para estudar cada assunto? Cara, isso é muito legal Cara, esse lance da ordem cronológica aí, né? Por quê? Porque de fato A gente tem muita coisa na internet A ponto de atrapalhar o estudo Se você não tiver um direcionamento legal Para isso, né? Então, um segmento didático Ele é muito importante Por isso que eu falo para todo mundo Que eu tenho o meu curso de guitarra online E o pessoal fala Mas o que difere o teu curso de guitarra online De várias coisas Que tem aparecido na internet aí? Falei, difere que o meu tem um segmento didático bacana Uma sequência de aula legal, né? E isso é muito importante A gente ter o caminho Para não atropelar coisas E não faltar informação, né? Eu nem deveria estar falando isso Porque vai acabar Vou acabar deixando de vender o meu próprio peixe Mas se vocês acessarem o meu site Institutolabama.com.br E na parte de aula online Tem a opção de cronograma Para ver qual que é a ordem da aula, né? E lá é legal que eu discriminei tudo certinho Por exemplo, módulo 1 Começa com escala maior Tria, diz isso, não sei o que lá O estudo daquilo E tão bacana que lá tem uma sequência interessante Quem faz aula comigo, obrigado Aí eu tenho certeza que vocês vão adorar Quem quiser fazer, vão adorar E lá tem uma ordem que vocês podem estudar aquela sequência Caso a ideia for pegar vídeos aleatórios por aí Que tem bastante coisa bacana na internet hoje, né? Uma facilidade boa que a gente tem hoje no mercado é essa Vamos lá Como selecionar escalas para utilizar Com uma base usando power chords Primeira e quinta Sem ser pentatônica Bom, Rob É o seguinte, cara Mesmo os acordes sendo power chorus Eles estão dentro de um conceito harmônico Por que eu estou falando isso? Porque o cara está aqui, ó Tá, é tudo power chorus, cara Mas eu sei que A tonalidade é um dó Aí o cara veio para o mi O mi de power, né? O power chorus Esse mi, ele vai ter uma intenção frígia Ele vai ser um mi menor Pensando harmonicamente falando, né? Então, como eu usei uma aplicação Totalmente tonal Eu poderia fazer dó maior para todo mundo Ou poderia caracterizar de uma forma mais interessante No caso, isolando cada um E fazer essa sensação Da hora que vem para cá De soar o frígio mesmo, né? Então, na verdade, os powers Agora, se você tem uma base vamp Aquela coisa de ficar Aí isso abre um leque para a improvisação Né? Por quê? Porque você pode pensar modalmente E fazer uma paulada de coisa Quando o acorde tem intenção menor O modo que eu curto bastante É o frígio 6 Que é o segundo da menor melódica Eu acho que isso aqui Para um power Dessa intenção menor Para o cara Fica com uma sonoridade Muito louca, cara Então, na verdade A gente vai ter essas duas formas De intenções De improviso, né? Mas pensam sempre nisso Tudo que você for fazer de power Os acordes Eles estão dentro de uma cadência De uma solução harmônica E, na verdade Eles vão gerar sim Terças, tal Mesmo que eles não estejam ali no acorde Legal? Vamos lá Olha o Rander aí Dando uma força Legal, cara É... Maurício, eu gostaria de uma explicação Sobre sub-5 Vamos lá, então Uma explicação sobre sub-5 Galera Todo acorde dominante Vou até desligar a distorção Para essa Esse barulho aí Que da outra vez aconteceu Até esse problema Na aula Que ficou horrível Para caramba É o meu microfone, cara Eu descobri que o pininho Do microfone Está zoado, cara Vou ter que trocar o mic Que é aqueles pininhos Que não tem Sei lá É muito fininho O fio, né? Acho que não tem nem conserto Isso aqui Mas desculpe Eu tentei amarrar aqui De uma forma Que não fica mexendo Esse pininho do mic Então vamos lá Sub-5 Para quem não Já conhece Calma que eu já vou explicar Daí outras coisas Para quem não conhece Presta atenção Que é muito louco Isso, tá? Eu vou pensar Numa progressão 2-5-1 Aqui para dó Então eu tenho o 2 Que é o ré menor 5 Que é um sol, né? E o 1 Dó 7 mais Beleza? Então vamos lá O quinto Que é aquele acorde dominante Aquele acorde macho Peludo Fedido Sabe aquela coisa ogra? Ele é dominante Ele chama um descanso Porque ele tem um trítono Dentro dele Que é o intervalo Entre a terça maior E a sétima menor Ok? E esse intervalo Ele é unicamente Exclusivo dos acordes dominantes Legal? Então vamos lá No meu exemplo de sol Aqui Eu tenho a terça dele Que é um si E tenho a sétima menor Que é um fá Legal? Se eu pegar essas duas notas Em outro acorde Desde que eles sejam Terça No caso aqui eu tenho A sétima é o fá E o si é a terça Eu posso inverter esse rolê Eu posso fazer com que o fá Seja a terça de alguém E o si é a sétima de alguém Aí que nasceu então O sub 5 Sub porque ele é um substituto Do quinto Do dominante Legal? Então eu tenho o mesmo trítono Do dominante Saquem aqui Eu tenho o fá como sétimo O si como terça No ré bemol Dominante O fá que era a sétima Do cara Virou terça E o si que era a terça Virou sétima Entenderam? Então eu continuo tendo O trítono Que são esses dois carinhas aqui Que descansa em dó E que você faz um sertanejo Que cocô Nada a ver Então aí a gente usa Um acorde substituto Para o dominante Que seria A quinta diminuta dele A quinta de sol É um ré A quinta diminuta É um ré bemol Então olha que interessante Legal né? Então é uma forma De você substituir O quinto grau Aí as intenções De improviso A gente vai continuar Mantendo Pensando Que é um dominante Legal? É outro acorde dominante Fica como uma sonoridade Interessante Pelo fato de ser cromático Isso Legal né? Então vamos lá Maurício Quando se pensa em Bossa nova MPB Que tipo de orientação Você poderia passar Para ser bem criativo No improviso Bom Tanto Bossa Quanto MPB Anderson Você geralmente Pensa de uma forma Modal O que significa isso? A gente vai isolar Cada acorde Para cada acorde Ter uma escolha Diferente Para a improvisação Então você vai ter Uma cadência Que às vezes Tudo parece estar Na mesma tonalidade Mas você pode Dar intenções Diferentes para isso Por exemplo Estou num sol Aqui Sol 7 mais Beleza Então eu vou tocar Uma música Que está Usando Simplesmente Elementos do campo Harmônico De sol maior Então eu poderia improvisar Com sol maior Para todo mundo Mas onde que entra A questão De dar essa sonoridade Mais interessante Para a improvisação Eu sou muito fã De usar Em cima de sol maior O pensamento dele Como lídio O arpejo Da tonalidade Aonde ele é lídio Então o cara Então o cara Por exemplo Está num sol Aqui Eu estaria fazendo Um arpejo De ré 7 mais Dando uma intenção De lídio Para ele Legal Tá Então eu tenho aqui Depois você vai Para um lá menor Esse lá menor Ele soa muito interessante Como dórico Ou como frígio 6 Como eu falei Então eu posso Chegar aqui E usar o campo harmônico De sol Para dar essa intenção De dórico Pentatônica Fica legal Tal Ou Frígio 6 Que é o campo harmônico Menor melódico Isso dá uma sonoridade Muito interessante Porque você já começa A mesclar campos Depois eu usei Acho que foi o ré Que eu usei aquela hora Nem eu sei Bom ré Existem várias possibilidades Porque a gente pode Pensar nele como alt A gente pode pensar Nesse ré Como mixo Dos mixos Eu prefiro o mixo Com quarto aumentada Que é o quarto grau Menor melódico Tá Então para quem conhece O campo harmônico Menor melódico Aí é uma delícia Usar esse mixo Em quarto aumentada Outra situação Interessantíssima Que acontece no dominante E que soa muito criativo Na hora de improvisar É pensar nele Como dondim Aí a terça dele Gera um acorde Diminuto Então eu estou aqui Aqui eu tenho um dime Pensando em uma das inversões Do dondim Isso fica interessante Até para quem está Tocando os acordes Aí vem agora Fica legal Essa passagem Legal né Então a improvisação Com um arpejo Diminuto Fica muito legal Fica muito legal Também na terça Do cara Pensando em toda Toda aquela Lança de aplicação Do dondim Que é meio complicado Fica aí uma dica Para uma work aula A gente pegar uma work Só para dondim E explorar Tudo quanto é Inversão Diminuto E fazer toda Essa parafernária Porque tem muita coisa Para falar Se for explicar certinho O lance da aplicação Da dondim Acaba a aula Só nisso Vamos lá Uma substituição Legal para o quinto grau Dominante Também poderia ser O Ré bemol Sétima com nona aumentada Certo No caso do Esse Ré bemol Você está falando No caso Rander No caso de um Sol Um substituto Para o Sol Poderia ser O Ré bemol Sétima com nona aumentada Se for isso Sim Porque ele é o alto 7 Você está fazendo Um alto 7 Do sub 5 Vai estar lindo É isso mesmo Vai ficar perfeito Cara A aplicação Show de bola Aí entra várias coisas Interessantes Vamos lá Ronda que está lá No J-Pan Quando você usa arpejo Você normalmente Escolhe De qual intervalo De qual intervalo Vai partir E onde vai parar Ou usa os seus Leaks favoritos Não Na verdade Eu penso até em intervalos Ronda Na questão dos Leaks Perdão Na questão das Aplicações Por que eu falo isso Porque dependendo Do estilo musical Depende como Que você vai usar O teu arpejo Isso é um critério Muito interessante Por exemplo O cara está tocando Um pop rock Enfim Enfim Não vai adiantar Você fazer arpejos Que tragam Extensões Do acorde Que você está usando Por exemplo O cara está fazendo O que vai soar legal Aqui Arpejo Da relativa Do cara Da quinta Do cara Da própria Tônica Do cara Por que? Porque você está tocando Um pop rock Você não vai Fazer um improviso Todo cheio De brilho Agora vamos supor Que você esteja fazendo Um funk Dança da motinha Não, não é esse funk É um funk de verdade Aí o ritmo Ele já soa diferente Tá ligado? Aí você O que vale a pena? Por exemplo O cara está no A menor Isso é um critério Que eu uso bastante Cara Eu sempre faço arpejos Da minha escolha Modal No caso Um tom na frente E por que um tom na frente? Enquanto o cara está aqui E por que um tom na frente? Porque você tem Todas as extensões Você tem a nona A décima primeira A décima terceira Então isso durante o acorde Deixa eu pôr um Lá menor aqui Olha o Si Vocês viram que eu usei o Si em outra Eu usei o Si em outro desenho aqui Puta Eu não sei pra vocês Mas pra mim fica legal pra caramba Mas aí você pega um Pop Rock E faz isso Não Aí fica muito Ah Pra um Pop Rock Né cara A galera vai olhar pra você E falar Puta O cara está errando ali Né Então Isso varia também De acordo com o estilo musical Né Mas Essa pegada torta Que eu estou falando De um tom acima Funciona muito bem Pra jazz Fusion Bossa E pagode Não Pagode eu não sei se funciona Vamos lá É Estou aqui pela primeira vez Seja bem vindo Em qual ocasião devo usar a escala menor melódica? Qual estilo? Cara Hoje a escala menor melódica Ganhou um campo gigante Na música né A escala menor melódica Ela surgiu Da forma ascendente E descendente Com a mesma fórmula Desde a época do Bach E era muito usada Em música clássica Inclusive tem livros antigos De música Principalmente Teorias de faculdade O cara é uma quatro de música Que fala que os primeiros nomes Da escala menor melódica Foi a escala Bachiana Justamente porque Bach Era um grande difusor Dessa escala Posteriormente Ela começou a ser Utilizadíssima no jazz O cara não consegue fazer um jazz Se não usar a escala menor melódica E hoje No rock Cara Tem aparecido muito Satriani É um cara que eu já peguei Frase dele usando E no Brasil A gente tem Grandes mestres No Brasil A gente tem o Eduard Anui Que destrói na menor melódica O André Nieri Usa bastante líquido Ele que é legal Para caramba Enfim Se a gente começar a pesquisar A gente começa a perceber Que está abrindo um leque gigante Então hoje Para mim Menor melódica Eu uso em praticamente tudo Uma escala que Eu Maurício Particularmente Não tenho o hábito De usar Eu uso muito pouco Nem deveria estar falando isso Como professor Mas por questões de escolhas modais Eu uso pouco É a escala menor harmônica Eu uso muito restrito Pela questão da sonoridade mesmo Eu sou muito mais Meu ouvido Ele gosta muito mais De menor melódica Do que menor harmônica Então eu procuro usar Muito mais menor melódica Como eu falei Questão modal Por exemplo De acordes menores Para mim O meu ouvido Já entende Que isso aqui É frígio 6 Sabe E já acaba ficando mais Uma sonoridade Que eu me adaptei Assim E menor harmônica Eu acabo usando Um pouco menos Não Eu acabo usando bem menos Então vamos lá Como se achar No fretboard Com tantas escalas Modos Como que você não se perde Porque isso é verdade Cara Como eu acabei de falar agora Você acaba tendo uma certa Gostando mais da sonoridade De algumas escalas E de outras Então na verdade O treino dessas escalas Que você curte mais O estudo disso Acaba fazendo com que você Soe mais à vontade Tudo que você está fazendo Uma dica que eu falo Para todos meus alunos Tanto presencial Quanto online É de praticar muito Em tudo quanto é tom Para você não ficar preso Então você vai pegar As frases que você curte mais Você vai pegar tudo Que você gosta mais E começar a aplicar E isso vai fazer Cara Com que você ganhe Uma certa destreza Até chegar ao ponto Que você já não está mais pensando Para fazer Mas existe bastante treino Para conseguir deixar isso aí legal Mas vamos lá Vamos todos estudar juntos Vamos lá Como usar mixo Com quarta aumentada No blues Mixo com quarta aumentada É muito interessante no blues Por quê? Porque primeiro que mixo É uma escala dominante Certo? Ou seja Se eu tenho uma escala dominante Eu posso usar sobre um acorde dominante Que é o blues A quarta aumentada Desse mixo Para quem não sabe É o quarto grau menor melódico Ele vai soar aquele lance Da blue note Que vai ficar bem interessante Então Uma aplicação que eu acho interessante Para blues Além Porque o blues também tem Aquela característica Da terça menor Que dá todo o brilho Para o bagulho Né cara? O cara está Dá toda a sonoridade Do blues Do blues Então Você fundir esse mixo Com quarta aumentada Com uma penta menor em cima Fica bonito Cara Sabe essa São frases que eu gosto bastante De usar Você mantém uma característica Do blues Pensando na pentatônica menor E uma sonoridade interessante Por causa da Do mixo Que tem uma terça menor Dando essa sensação Do quarto aumentada Fica muito legal Vamos lá Por isso existe Isso Que a gente está falando lá Exatamente Maurício Escala menor Natural Quando você usa Sim Ops Saiu alto aqui Sinceramente Eu Maurício Não uso A escala menor Natural Que no caso Seria o próprio Modo e óleo Ela é uma escala Que eu particularmente Não vejo utilidade Assim Todo acorde menor Por exemplo Eu tenho situações De improvisação De escolhas modais Muito mais interessante Que no caso Como eu falei agora Eu gosto muito do dórico E do frígio 6 Então pra mim Pegar um acorde menor E a minha escolha Pra esse acorde menor For um e óleo Nossa É porque eu estou Realmente desmotivado A tocar Brincadeira Eu não estou falando Que você não vai usar O modo e óleo Mas por exemplo Como uma inversão De uma escolha modal É uma coisa Agora você pegar Um lá menor E falar Ah eu vou usar O lá menor e óleo Eu Eu praticamente Não uso A escala menor Pensando dessa forma Como uma inversão De alguma escolha Beleza Legal Gabriel aí Poderia tocar Uma sequência De acordes De mi 7+, dó 7+, si 7+, Gabriel Quando eu estava estudando Eu ouvi uma coisa Muito interessante Eu tive o privilégio De ir lá em São Paulo Estudar com muita gente bacana O Márcio Kayama O Mozarmelo O Eduardo Anui Um pessoal bem Bem conceituado E essa pergunta Que você fez Foi uma pergunta Que eu fiz parecida Eu tinha bolado Uma harmonia Que nem você falou agora Do mi 7+, Dós E o C Tudo 7+, E eu em uma aula Lá eu nem lembro agora Mas eu lembro Que eu tinha feito Uma composição Que não tinha Explicação teórica Para aquilo Vamos dizer Era bem contrastante Mas só que eu toquei Aquilo E para mim Soou tão legal E eu levei Lá na aula E falei Putz olha Não pode fazer O que eu estou fazendo Mas eu curti Tanto o som disso E fiz lá Um lance Que eu nem lembro O que é Aí o professor Olhou para mim E falou Você gostou mesmo Eu falei Cara eu gostei Mas está errado Aí ele falou Não não está errado Por que não Porque é teu Você faz o que Você quiser com a guitarra Hoje em dia O conceito harmônico Ele é muito aberto Do tipo Soou legal Parabéns Vamos tocar Tem uma música Que eu esqueci Agora É dó sete mais Mi bemol sete mais Mi bemol sete mais É a terça menor Do dó E o fá sete mais Depois Aquela Simples desejo Lembra dessa música Que tal Abrir a porta Não sei o que Não sei o que É que tem delay na música Enfim São três São Mi bemol Aqui ele entrou De alienígena Cara Mas ficou Harmonioso Ficou bonito Então existe Essa questão Também Você vai tirar Chico Buarque Da pressão Que o cara Está totalmente Louco De ácido Quando ele compõe Pelo amor de Deus É loucura Uma coisa Vamos lá Tocar uma sequência Ah perdão O burro aqui Leu metade Agora que eu vi Que tem continuação Sol sete mais Tudo lídio Isso seria modal Sim Aí seria totalmente modal E lídio Para todo mundo Cara Eu pensaria assim Numa improvisação Legal No caso do heavy metal Usa muito o modo eólio Ah então Eu nunca toquei muito heavy Eu precisava até Dar uma aprofundada Aí Como eu disse Assim No meu estilo Que é mais essa pegada De De fusion E Com um pezão no rock Assim Mais clássico Eu particularmente Não uso muito Legal Maurício Mandou um abraço Para Elivan De natal Um abraço Meu querido Seja bem vindo As perguntas pararam Ou deu pau Aqui Ah tá Tá acontecendo Agora Falei pronto O bagulho Travou aqui Ninguém tá perguntando Mais nada Cara Harmonia funcional É outra coisa Que não dá Para falar Em uma A gente tem meia hora De aula Não rola Não rola É muita coisa Para falar Sobre harmonia funcional Mas fica a dica Também para uma aula Sobre harmonia funcional A gente já tem A dica de duas aulas A primeira Eu já esqueci Mas fica a dica Que é um assunto interessante Harmonia funcional Ainda mais Quando a gente Entra em assuntos De Expansão Dos próprios acordes Quartais Bonito né Dá para a gente Fazer um lance Bem legal Sobre harmonia funcional É Eu já pensei Várias vezes Em fazer O DVD Sobre harmonia funcional Pode certeza Mas é que ele está No topo da lista Ali Cara É legal isso Vamos lá É Passa uma dica Aí Para Trocar de escala Sem dar Aquelas pauzinhas Cara Como Exemplo de improvisação Modal Primeiro passo Toda vez que você está Improvisando Você tem que ter Uma noção bacana Da harmonia Cara Esse lance De 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 Sair improvisando modal Sem conhecer Harmonia É impossível Tem que ter um domínio bacana Por isso que eu pego No pé da galera Viu Vamos estudar cortes Também Para você olhar Na mão do cara E não Ficar perdendo O que está acontecendo Conseguir se localizar Para na hora da improvisação Conseguir ficar legal Então o que acontece Quando você já tem Uma sequência harmônica Na cabeça E você tem Suas escolhas modais Para cada acorde É muito importante Você estar tocando Uma escala Totalmente seguro Do que você está fazendo E prestando muita atenção Na região Que você está Ou se você quer Trocar de região Já no próximo desenho Por que? Porque Isso facilita muito A tua vida Você está Em um Lá dórico E vai para um Si dórico Só que você quer fazer Isso tudo na mesma região Então eu tenho Um Lá dórico E foi para o si dórico Por que? Porque eu já sei Qual escala Que eu vou usar Já visualizei isso Então enquanto Eu estou tocando uma Eu já estou pensando Em quem que viria Depois disso Já troquei de escala Entendeu? Então na verdade A visualização dos desenhos É muito importante A galera tem mania De falar Ah eu decorei o desenho Aí vai lá na tônica Da escala Aí ó Está decorado Aí você fala Beleza Agora vamos fazer isso Pela metade do desenho Trocou Trocou Pronto Aí o cara não faz isso O cara chega Pela metade do desenho Trocou 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 Então na verdade Não está decorado O cara decorou Uma sequência Partindo de tônica A tônica Ou seja O cara não decorou nada Então isso é uma questão Interessantíssima Para pensar Vamos lá Aprender a ler partitura É importante Cara É muito Muito Mas muito importante Por que isso? Porque a partitura Vai te melhorar A questão rítmica Eu tenho muitos alunos Que era um cocô Era aquela coisa de Vamos fazer um ritmo legal Diferente Sabe aquela coisa de Aí estudando Partitura Estudando semicolcheia Começou a entender A divisão Da galera E dentro dessa divisão Já começou a colocar Pausa aqui Pausa ali Até a questão de Swing e fio É mais fácil De entender É muito mais legal Outra coisa também A ideia nossa Como guitarristas Como músicos É trabalhar Com música Então vamos supor Que você vai Pegar um trabalho Num estúdio Você vai Tocar freelancer Na noite Você vai fazer Seja lá o que for Você vai deixar De pegar vários trabalhos Por não saber ler Ou escrever uma partitura Pelo menos o básico Sabe aquela coisa De você A partitura Tem duas formas Ou é aquele esquema Que você Põe aquele Bah Cheio de nota Esquisita E Lê o bagulho É Ou você consegue Ter aquela leitura Básica De se virar Tipo Não, não Daqui Que eu faço Trabalho Mas é importante Pelo menos Uma dessas duas Ter dentro de você E não aquela coisa De colocar uma partitura E o cara já começa a chorar Eu lembro que o O Ardanui Acho que foi o Ardanui Não lembro se foi o Ardanui Acho que foi o Ardanui Que ele contou Num workshop Ele falou Pô, sabe como faz Para um pianista Parar de tocar? É só tirar a partitura Da frente Aí todo mundo Aí falou Sabe como faz Para um guitarrista Parar de tocar? É só pôr a partitura Na frente Aí todo mundo Deu o dobro de risada E é verdade Então vale a pena Estudar Para ter até um diferencial Aí no mercado E tudo mais Que piada imbecil Vamos lá Moisés Seja bem-vindo Irmão Quer fazer um pianista Para... Ai, está escrito isso Mano Pô Ou se escreveu depois Eu não sei agora Fala sobre rotina De estudo Vamos lá Sobre rotina De estudo Eu particularmente Acho que existe Muita Muita coisa Para a gente estudar Na música E é muita coisa A ponto de você Se estafar De você esquecer De algumas Nem toda semana Você passa tudo Então Algumas coisas Acabam entrando No esquecimento E tudo mais Então qual que é Minha sugestão Que eu faço E indico Que todo mundo faça Estabeleça um cronograma Diário Com os principais Tópicos Que você tem Para estudar Por exemplo Arpejo Um tópico Arpejo Pentatônica Improvisação Repertura Leitura Então beleza Você vai criar Tópicos E você vai separar Isso nos teus dias Por exemplo As duas horas da tarde Até as quatro arpejos Das quatro Às seis Enfim Entrecalar isso No teu dia a dia Você vai ter o dia Que você vai fazer O inglês Vai ter o dia Que você vai fazer O balé Vai ter o dia Que você não vai fazer Porcaria nenhuma Vai colocar na tua agenda Assistir Chaves Chapolin Porque é importante Fazer um cronograma Real também O cara monta aquela agenda De vinte e quatro horas De estudo legal Para caramba Passa dois dias E o cara não está Fazendo mais nada Tem que ser sincero No bagulho Você vai ter um tempo Para entrar no No facebook Enfim Fazer algo Que funcione Para você E tentar dividir Na semana Os tópicos principais Que você tem Na música Pronto Vai ser a forma Mais interessante De você Toda semana Passar tudo E nunca deixar As coisas entrarem No esquecimento Legal Vamos lá Eu achei uns pdfs No cifra clube Que dão uma Não Isso é outra coisa Boa noite Em um tom menor Eu posso pensar Que ele é relativo De alguém E aí Aplicar um lead Por exemplo E seguir Nas inversões Vamos lá Se você pensar Que esse cara É relativo De alguém Por exemplo Lá menor Ele é relativo De dó Se o dó Você fizer um lead Como você está falando Agora Aí se lá menor Ele vai ter Uma intenção Dórica E não É óleo Que é onde Ele é relativo De alguém Então por exemplo Como eu disse Anteriormente Eu gosto muito De usar o dórico No menor Então o que você Vai estar fazendo É isso É usar o dórico Como eu gosto De usar Porque lá menor É relativo De dó E o dó Lívia está No campo de sol E no campo de sol Lá é dórico Ou você já Pensa direto Olha que bacana Meu lá é dórico Que é prático Interessante Isso é essa forma Que eu gosto De improvisar Vamos lá Como usar line De acordes Improvisando No jazz Você fala De execução Do próprio Acorde Mesmo Deixa eu ver Se eu tenho Um jazz Aqui Vamos lá Que eu sei Que tem Aparece aí Bro Então aqui é um Ré menor Sol E o dó Sete mais É um Dois Cinco Um Olha que legal O ré Estou no Fá Sete mais O sol Sete Tô no alt Partindo da quinta Diminuida Aí eu descanso No sete mais Com um quarto Aumentada Calma aí Eu acho que eu fui longe Calma aí Deixa eu explicar O que está acontecendo O ré menor Pensamento dele Como dórico Eu tenho Ré menor Mi menor Fá Sete Mais Sol Sete A menor Sete Enfim A galera do campo harmônico Onde o cara é dórico Eu parti da terça do cara E fiz um quartal Um acorde quartal Com quartal aumentada Isso Para esse cara Eu estou dando um tapa Na cara dele Dizendo Meu amigo Você é dórico Meu irmão Totalmente característico De uma inversão De um dórico Chegou na hora do sol Olha que interessante Eu fiz um acorde A alto set Partindo da própria Quinta diminuta Então para o sol Eu tenho Quinta diminuta Que se tornou A minha nota mais grave O sol Que é a tônica Do meu acorde A sétima E a terça Então eu tenho Um alto set Depois o cara Está descansando Num dó Descansei num dó Sete mais Com quartal aumentada Também Porque eu acho A sonoridade do lead Para o sete mais Muito interessante Olha que interessante Usando outros elementos Do campo Sonoridade louca E eu estou usando Umas tríades Do campo harmônico Pensando Nas inversões Das suas próprias Escolhas modais Uma situação Que eu acho Muito interessante Que soa bem Para jazz Seria no caso Do dominante Você ir na terça Do cara E usar o diminuto Como eu falei Naquela hora Você viu que interessante Que fica o som Aí descansa Bonitinho E tal Como que você faz Os exercícios De bends E vibratos Cara Hoje o bend E vibrato Para mim Acabou Ficando Muito natural Tanto esse esquema De um tom Quanto o meio Só que um exercício Que eu gosto De passar Para a galera É sempre Quando você estiver Treinando Ainda mais Com diferentes Numerações De tensões Da corda Quando você estiver Estudando Você sempre Quando for fazer Um bend Você ouça O som Para onde Esse bend vai Então eu quero Fazer um bend De um tom Chegar aqui Vocês tiveram O privilégio De ver Eu achando Uma nota Na voz Que eu não canto Por queira Nenhum Que cocô Mas enfim Sempre quando você Fizer um bend Tenta ouvir Para onde Está indo Essa nota Antes Aí você Vai meio que Educando o ouvido Tocando a nota Chegando nela E vai educando Vai pegando isso Em diferentes regiões Porque às vezes Até trocar região Muda um pouquinho Mais um pouquinho Menos Que você tem que puxar Esticar a corda Até chegar na nota Que você está querendo Maurício Sou iniciante de guitarra Toco teclado Há um bom tempo Minha pergunta é simples Tem alguma Dica para decorar As notas No braço da guitarra Eu só consigo decorar Nas cordas Mi e lá A corda Mi e lá É o básico Que todo mundo Começa decorando Mesmo O que eu acho legal Você decorar Que nem você decorou A corda Mi e lá Em vez de decorar Só duas cordas Você tem que decorar Por exemplo Uma casa inteira Porque daí Nessa casa inteira Você vai acabar Se ligando Em quem está A sua volta Tá ligado Por exemplo Eu decorei Que aqui é o Mi Então eu tenho Mi bemol E Fá Então você acaba Decorando a sua volta Esse lance De 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 ter decorado A corda Mi e lá Isso é legal Quando você trabalha Com o que a gente chama De quadrado De localização Que é como se fosse Um power chorus Mais aberto E você tem a mesma nota Então esse quadrado De localização Vamos dizer assim Porque ele é meio retangular Não é quadrado Que idiota Você vai funcionar Da seguinte forma Eu pulo uma corda Uma casa Na corda de baixo Também Na corda de baixo Eu pulo duas casas Que são as oitavas Então você quer saber O nome dessa nota Aqui Você vai saber Que essa nota É igual a essa E essa nota É igual a essa Então essa nota Aqui é um sol Que é um sol E você já decorou Que aqui é um sol Que tá na sexta corda E você já decorou isso Eu no começo Fazia muito, cara Até chegar uma hora Que você decora A mesma nota Porque decora Você passa tanto por isso Que você já nem pensa mais E já tá sabendo O nome das notas A evolução desse lance De decorar É muito interessante Porque você começa Olhando pra guitarra E não enxerga nada Casas São só casas Aí você começa A estudar Pra caraca Pra caramba Esse lance das localizações E decora isso E decora aquilo Escalas também te ajudam A decorar Bem legal Sequencinha das notas Da escala maior Aí chega uma hora Que decorar Não é mais nada As notas Por quê? Porque você começa A pensar em intervalos Começa a pensar Em um monte de coisa Aí você começa A pensar no braço Da guitarra em graus Aí você começa A ficar meio matrix Tá ligado? Uma agulha Tipo O cara enxerga uma nota Que nota que é essa daqui? Bom, isso daqui É sete ao maior de sol Ou a décima terceira de lá Cara, é muito louco isso Mas é interessante Por quê? Porque você Pra repouso Você nunca mais vai ter problema Na tua vida Tá ligado? Tipo A hora que eu comecei A enxergar o bagulho Em graus Cara Em graus mesmo De De Tá Tá dando uma aula Aqui Por exemplo Um aluno Fazendo uma escala E Não, não, não Aí é uma quarta Você errou A quarta justa Não, é quarta aumentada Ah Aí o cara conta tudo Ah, beleza Quarta aumentada Não, a décima terceira também Tem que Putz Então você começa A falar em graus Cara É muito louco Cara Muito louco Porque o acorde Que aparecer pra você Seja qual for a extensão dele Você já sabe Que você vai fazer Uma escala alt E um lugar interessante Pra você repousar Vai ser na quinta aumentada Que o cara tá usando Na nona menor Porque o cara Sabe Então você tem Uma visão diferente E isso acaba Ficando uma Uma pegada Bem interessante Legal? Galera A gente tem Dez minutos Aí Daqui a pouco Eu vou falar Sobre os ganhadores Senão não vai dar tempo Calma aí Que eu me perdi Nas perguntas Agora Como fazer Ligados na escala Cara Tocar a primeira nota Vou até ligar Vamos voltar Pra distorção Ai Tô velho Até pra baixar O bagulho Aqui Então vamos lá Ligado É de certa forma Simples A parte de hammer on Pelo menos Você vai bater Um tempo na nota O hammer on É bem martelo Vai martelar Paletando Só a primeira Agora A volta A forma descendente Da escala É que a galera Apanha um pouquinho mais Eu toco O dedinho Por exemplo E puxo a nota Pra baixo Ó Pra cada um deles Uma forma legal De treinar Procura um vídeo Meu lá Que fala sobre Sepetina Que é esse Rameirão Pó Rameirão Saiu meio falhado Que a mão tá fria Aqui É E é o mesmo Critério Do two hands Eu vou fazer O martelado Vamos logo E eu pulo off Que eu tô puxando Fica legal Sei várias escalas Mas não sei como usá-las Como aplicar Moisés Essa é A dúvida Mais cruel Do mundo guitarrístico É decorar Um monte de desenho E aí Vou usar onde Esse montarel De desenho Aí cada escala É uma história Cada estilo musical É uma história Por isso que eu fiz Os DVDs Eu fiz os DVDs Com abordagem De tópicos Diferentes Justamente por causa disso Pra você Que nem um DVD Só de modos gregos Um DVD só de pentatônica E tudo mais Pra 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 gente conseguir Focar melhor Em como usar Porque, cara É o que mais acontece Na internet Às vezes eu vou dar aula Pra um cara E o cara chega e fala Não, não Vamos começar no módulo 6 Já que é quase que o último Porque eu já tenho Menor melódica Menor harmônica Campo harmônico Mas, ixi, cara Eu toco tudo isso brincando Aí eu coloco uma progressão Com 4 acordes E falo Olha, aqui você vai usar isso Aqui isso O cara não consegue Então, por que que acontece isso? Porque é até que normal O cara conhece Ele escala pra caramba Mas e aí E vamos aonde isso? Então, esses DVDs que eu tenho Aí eu recomendo Não só porque são meus Não, é porque tá da hora A mesma qualidade do bagulho Legal? Galera Deixa eu Antes da gente finalizar Aí Deixa eu anunciar os ganhadores Pra quem não sabe Eu fiz uma promoção Que foi a promoção do milhão Aí O que que é promoção do milhão? Eu ganhei meu primeiro milhão E não foi de reais Droga Não, mas foi ótimo Foi de acessos no YouTube E eu fiquei feliz demais Agradeço de todo o meu coração A todos vocês Aí por estar Ó, um abraço pra Fortaleza Por ter me ajudado A chegar nessa marca, né Aí eu quis fazer uma promoção Que foi assim Os três primeiros ganhadores Oh, falei tudo errado Quis fazer uma promoção De quem compartilhasse Com a melhor frase Do porquê deveria ganhar Ganharia um prêmio Aí eu fiz isso Com três ganhadores O terceiro lugar Ia ganhar um mês de curso online O segundo lugar Ia ganhar dois meses de curso online E o primeiro lugar Ia ganhar o DVD de Penta O DVD de Modos Que são os mais vendidos Que eu tenho E os captadores Da Music Maker Que é o modelo Eduard Anui É animal Aqui, ó Né Então Não fui eu Como eu disse Não fui eu Que escolhi os ganhadores Pedi pra uma pessoa Escolher pra mim Porque senão Eu ia ficar maluco Por mim Eu dava brinde Pra todo mundo Mas ainda não tenho condições Espera Daqui a pouco darei É E o meu brother Mandou pra mim Aqui as fotos Porém eu Ele tirou os Print Screen Dos ganhadores, né Porém Burro pra caramba Eu não salvei Então deixa eu voltar Aqui no histórico Pra dar uma olhada Vamos lá O terceiro colocado Ou seja O cara que vai ganhar Um mês do curso online Foi o Tiago Freitas Legal? A frase dele Bom Como eu falei Não fui eu que escolhi A frase dele Eu casquei o bico Porque Puta Tem que ser muito tonto Pra escrever isso Quero escrever Promoção Do milho Grande Do Alabama Por que Devo ganhar? Porque sim Tenho uma churrasqueira gigante E gostaria muito De assar Esse milhão Ai que idiota Eu acredito Que ele tenha sido escolhido Pela criatividade Porque O cara Jogou o milhão Pensando Em milho Grande Eu casquei o bico Quando eu vi Vamos lá O segundo ganhador O pior que o Prince Queen Tá meio cortado Aqui Cara Pô Ai não sei se eu vou perder Alguma coisa Aqui O segundo ganhador Vai ganhar Dois meses Do curso de guitarra online E foi o Kelvin Dias O Kelvin deve estar Por aí Eu não sei se o Kelvin Tá aí Eu mereço ganhar A promoção Por dois motivos Primeiro Porque com seus Dois melhores DVDs Eu poderei exercitar Meu Maior Prazer Que é aprender E aprender com qualidade No ensino Olha que bonitinho Segundo Porque os captadores Music Makers São para pessoas Que querem Não Ai cortou Aqui Não não sei o que Fazer música Mas como eu Fazer a diferença Na música Olha cara Eu não entendi direito Mas ficou bonito Que burro Né Vamos lá E o grande ganhador Agora que vem A expectativa Do caramba Né Até deu uma cortadinha Também no escrito Aqui O grande ganhador Que vai ganhar O DVD de Penta O DVD de Modus O captador Da Music Maker E depois vai mandar Uma foto aí Mostrando pra gente É o Filipe Queiroz Tá todo mundo aí Falando Ah Que bosta O Filipe Queiroz Deve estar dormindo Agora Nem aí Tá É o Filipe Queiroz É Ah que susto Eu li ali Sou eu Mas é o Moisés Tentando a sorte No grito Aí a frase foi Mereço Ganhar Não porque sou melhor Que as outras pessoas Mereço ganhar Por não ter desistido Quando todos disseram Que eu não tinha capacidade Olha velho Foi da hora isso Foi realmente Bonito o bagulho O cara mereceu Vamos né cara Filipe Queiroz Cara Olha Mereço ganhar Não porque sou melhor Que as outras pessoas Mas mereço ganhar Por não ter desistido Quando todos disseram Que eu não tinha capacidade Filipe Queiroz Tá aqui O nome dele Não vai dar pra ver Só pra provar Só pra provar Que foi mandado O print da história Que legal Gente Parabéns aos ganhadores Aí tá Depois eu vou entrar Em contato No Facebook Pra Pra pegar os contatos Quem for fazer o curso online E mandar as coisas Do curso online É E quem ganhou Esse sortudo Aí pra mandar as coisas Aí depois eu quero ver Quero ver uma foto Aí com as coisinhas Vamos lá Galera A gente Estourou o nosso horário Aí Eu quero Como a gente é a última work do ano Eu quero agradecer De todo meu coração Foi uma work diferente Né Esse esquema de plantão De dúvidas Aí Eu fico mais aberto A esclarecer O máximo de coisas Que eu posso Pra estar Tentando ajudar Todo mundo Aí né Mais uma vez Parabéns Parabéns Quero agradecer De todo meu coração A todos vocês As empresas Que sempre acreditam No meu trabalho Que é a Santo Ângelo A Music Maker Puta Eu não tenho palavras Pra agradecer Essas empresas Pelo carinho Que tem tido comigo Ao longo do ano Que a gente vem trabalhando Inclusive A Music Maker Deus Capes A Santo Ângelo Sempre manda brindes Pra gente sortear As coisas É muito legal Quero agradecer Mesmo Que Deus abençoe Muito o final De ano De vocês Esse foi um ano Muito especial Pra mim Com muitas conquistas Interessantes Foi o lance Da Music Maker Santo Ângelo Muita coisa legal Aconteceu na minha vida Esse ano E eu tenho certeza Absoluta Que uma grande Parte disso É principalmente Por vocês Que estão aí Dando essa força Pra mim Sempre Né Curtindo as coisas No Face Compartilhando os vídeos Do Youtube Enfim Nada disso aconteceria Se não fosse por vocês Tá Desculpa Se eu não consegui Responder todo mundo Aí e tal A gente vai ter Outras works De plantão De dúvida E eu fico muito grato De todo meu coração Mesmo A todos vocês Né Esse ano Eu comecei um trabalho Diferenciado Com uma galera Trabalhando no marketing Do Maurício Assim Vocês devem ter visto Alguma coisa Então O Guilherme Alessandro O Fábio São três pessoas Maravilhosas Que estão me ajudando Bastante Também Tenho um carinho Enorme Por essas três pessoas Que tem me ajudado De uma forma incrível O pessoal Que está assistindo Do Japão Dos Estados Unidos Do Brasil inteiro Eu não tenho O que falar Sabe Aconteceu comigo Esse ano Uma aula Que Terminou a aula E agora Está acontecendo de novo Eu fiquei até Com vontade de chorar Assim Pela energia Que eu recebo Dessas pessoas Que é uma coisa Meu Deus É uma coisa Abençoada Isso mesmo É uma coisa Que me motiva A estar aqui Como eu falei Hoje foi um dia Que eu passei mal De tarde Até pouco tempo Antes da aula Eu estava conversando Com o diretor De marketing Que eu comentei agora E falando Cara Eu não estou bem Caiu minha pressão E o cara Não Se quiser A gente Dar um jeito De remanejar Eu falei Não, não Vamos fazer aula Tem uma galera Esperando Então Estão aí para isso Devo muito a vocês E conto muito Sempre com a ajuda De vocês Lá no Face E tudo mais Para estar sempre Compartilhando E fazendo com que Isso sempre cresça Vou contar sempre Muito com a ajuda De vocês mesmo Gente Fique com Deus Um ótimo final de ano Um dezembro Maravilhoso Para vocês A gente está só Entrando no dezembro Mas como passa Tudo muito rápido Então eu sei Que daqui a pouco Já é Natal Daqui a pouco Já é ano novo Então que Deus Abençoe muito Final de ano Muita paz Alegria Saúde Principalmente paz Galera Se liga a televisão É só porcaria Vamos fazer a diferença Vamos levar paz A todo mundo O Alexandre Magno Que é um baita profissional Incrível Está aí com a gente Até o final da aula É esse exemplo De humildade Que eu acho Que está faltando Um pouco Nas pessoas O cara É um guitarrista Excepcional Procure no Youtube E o cara Está aí assistindo Eu não tenho palavras Para isso Obrigado Meu querido Obrigado E todos vocês Que demais Fique com Deus Um abração Qualquer dúvida Mandem no Face Quem puder Dar força Compartilhando as coisas Eu agradeço De todo coração Um abração Uma ótima noite Para vocês Eu vou postando Novidades no Face Quem ainda não está No grupo Da Work Aula Participa lá Só digitar lá Work Aula Maurício Alabama Aparece o grupo lá Legal Gente Um abração A todos Uma ótima noite Fique com Deus Um abraço Até a próxima Valeu 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 Todo mundo Valeu Abraço